A ameação, bater a neta depois dela acabar na grelha. Eu disse para dizer muita coisa, foi isso, foi aquilo, foi aquilo, e depois eu disse o que eu disse. E foi isso que aconteceu. Mas em nenhum momento eu fiz, ah não, vou fazer isso, tá bom, anyway. Para ainda um pouco, neta, você exagera. Tua amiga te aconselhou? Às vezes eu também não escuto o conselho, não sei porquê. Mas eu quero pedir de verdade, de coração, a Uesa. E não queria, tipo... O pai já fez o estrago, já, não é? Mas foram, porque as tuas cunhadas, as famílias do teu marido, não é isso? Ligaram para mim, e vocês ouviram o áudio, eu não sou uma pessoa mentirosa, mas eu podia, eu tinha o poder de escolher e dizer, não, não vou publicar isso, não vou falar isso, porque eu acho que estava a querer fazer os conflitos por causa da casa. E como todo mundo disse, não é isso? Ou como o Wilson disse, que você sempre estava aí para o teu marido, e podíamos ter frisado as tuas qualidades, essa coisa toda. E não só as coisas negativas, ou que se calhar coisas que estão a criar negativa, que é para poder se apoderarem das coisas que o teu marido deixou para você e os teus filhos. E agora, a todos, a todos, a todos os demônios do Samizanga, a todos os demônios do Samizanga, quero dizer, né, para não me arrancarem as pistanas, desculpa, porque vocês sabem que eu não sou mentirosa, e que... deixa eu desativar os comentários, porque tem muita gente aqui maldosa, e que eu não sou uma pessoa mentirosa, simplesmente que alguém me incentivou, e não é que alguém me incentivou, porque eu também não gosto de justificar, parece que eu sou uma bebê, sou uma santa. Simplesmente que a família do Naná está a ter conflitos com a Uesa, e cada um que tirou seus dividendos, e quanto mais lhe afetarem de maneira negativa, desestabilizarem psicologicamente de uma maneira negativa, elas vão ter vantagens, não é isso, para poderem subir contra ela. E é isso, quero pedir desculpa a todo o meu coração, e que não, por favor, não quero conflitos dessa magnitude, porque eu acredito que uma coisa é termos um desentendimento, não é isso, em que eu possa estar errada ou tu estar errado, e podermos ter um, como eu posso dizer, um entendimento. Agora, chegar a conflitos desnecessários, onde vão se lastimar pessoas, não é isso, eu me sinto mesmo acurralada, e eu não queria isso, eu não queria isso, eu sou do tipo, quando estou a buscar uma confusão, é porque eu estou a fazer a confusão por algum motivo, por alguma causa, não vou estar a fazer uma confusão, olha, veio um monte de gente que fizeram isso, fizeram, mataram e fizeram, não, isso para mim, não quero. E é isso, espero que vocês aceitem as minhas desculpas, falei com o Wilson, sim, estava a falar com ele na live, e espero que vocês me perdoem, que algum dia podemos fumar um baseado, não é isso, na vossa placa, porque já estava na vossa placa, estava mesmo com a grelha, sempre foi uma ui, foi uma tropa, era a amiga da minha ui, era uma tropa, e tipo, dessa maneira também não lhe honrei, de uma maneira positiva, porque foi, epá, foi estúpido, acho que foi estúpido não, foi rude, não foi fixe da minha parte, é isso, falei, mas calma. E eu só queria falar isso, porque estou a me sentir mal, tantos comentários, tanta negatividade, e eu sei que eu é que procurei isso, ativar os comentários, eu é que procurei isso, mas tipo, e a nós não estamos a precisar de gangues para lutar.